A maternidade de alta complexidade do Maranhão, desde 2017, conta com a UTI materna, que vem diminuindo a morte de mulheres gestantes no Estado. Aqui elas são recebidas por uma equipe capacitada com a ajuda de equipamentos modernos. Onde a gente recebe todas as mães gestantes que têm algum tipo de complicação durante a gravidez ou no pós-parto imediato. Nós fazemos todo o atendimento, nós temos a equipe multiprofissional, temos equipamentos de ponta. Maria tem 26 anos e veio de Bela Vista, interior do Maranhão. Teve que ser atendida às pressas, pois apresentava convulsões. Graças ao rápido atendimento, ela e o bebê foram salvos. Cheguei ruim, do dia que eu cheguei, eu fui atendida rápido, muito ligeiro. Aí fiquei muito bem, gente.